Legendas por TIAGO ANDERSON Vem cá, vamo ali, bora, 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 levanta, bora, eu vou sozinha, me solta, não precisa mais não, me solta, me solta, me solta, não precisa mais não, para mulher, não precisa mais não, não precisa mais não, eu vou só, a gente não vai sozinha, eu vou só, ai que conselho, eu peguei o fio de você. Oi pessoal, ai que me recomenda gente, eu to na rede social, ai, oi, oi gente, meu nome é Pequinha, eu to ver ver uma primeira vez, sabe, eu to sorridente, Amiga, eu to sinto, eu to seio, oi, você tava filmando é, pode filmar, mas eu gosto dele, viu, eu gosto do meu dono. Deixa eu me descansar aqui, porque nesse momento eu vou pros vídeos. Né, pai? Né, pai que agora eu vou ficar famosa? Que eu só tá botando na internet os vídeos meus? Né, pai? Pai?